Música Oi gente, boa tarde, estamos chegando em A sua casa no seu trabalho com mais um Top Show DJ Junior Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde galera Vou colocar uma galera bonita para ficar do seu lado Alô Renata, jurada Renata Vem Renata Maria, vem minha amiga Bom ter você aqui, o Daniele Scherre Vem Daniele, vem Daniele Vem Daniele, vamos receber o Mike Mike Caletti vem para cá, Mister Espírito Santo Bonito demais o camarada Bom garoto, seja bem vindo Seja bem vindo Vamos receber Paola Vem Paola, vem Paola Alô Carolina Menegueri lá de Anchieta Você está indecente hoje Paola, você está indecente Com esse vestidinho Bom ter você aqui amiga, bom ter você aqui Bem, o programa de hoje Na abertura você já percebeu Que está faltando alguém, falta o presidente Aqui ó, falta o presidente, mas o presidente agora Ele vem para fazer uma mágica Beleza Oh meu Deus do céu, bom demais Por que que a minha assistente não deixa eu anunciá-la? Ela está tão linda Olha como ela está linda hoje aqui ó Linda, maravilhosa Olha só o tamanquinho Lá dos pés à cabeça né Sem dúvida Esse tamanquinho Você comprou lá em Conha mesmo Tem essa loja lá? Eu comprei em Vila Velha Ah, Vila Velha O programa está começando um pouquinho atrasado hoje Porque ela veio de caminhão de leite Está aí atrás Deu para perceber Deu para perceber Amiga, isso aqui vai ajudar o Beleza aqui nessa mágica? Vamos ajudar Qual é a mágica que vai fazer? Gente, a mágica que eu vou fazer é novidade para vocês Ah, certo? A mágica que eu vou fazer vocês não conhecem Não viram, não viram Não viram essa mágica Gente, eu vou falar dessa mágica aqui Eu vou falar dessa corda que está aqui Lembra que minha tesoura está ali Vamos fazer um combinado aqui Vamos fazer um combinado Fica aqui perto dele com o microfone Pode trazer a mesinha Pode trazer a mesinha Pode trazer a mesinha Fica aqui perto dele Traz a minha mesinha Traz a mesa É isso aí Isso Ok Sorrindo Tá? Quando o mágico eu vou chamar Você sempre faz assim, quer ver? É isso aí Coisa de circo Isso Vamos aplaudir Vamos usar o primeiro número, beleza? O primeiro número que eu tenho aqui é essa corda É uma corda mágica É uma corda totalmente especial Pode DJ, baixa o som DJ Essa corda é uma corda totalmente especial É uma corda onde simboliza aqui o ser humano O ser humano, ele é uma pessoa muito especial Porque Deus fez o ser humano especial Se a gente relaxa, porque a gente quer Porque essa corda aqui, ela é uma corda verdadeira Firme, forte, certo? E Deus quer você assim Firme e forte Mas lamentavelmente Sempre tem alguma coisa que quer a gente Fracassado Fracassado em que sentido? Quer que você seja dividido ao meio Normalmente é Satanás que quer isso de você Cortou a corda Que é novidade para a galera Que isso Deu um nó E quem dá nó na vida do cidadão? Satanás também Satanás também Tudo aí Você já viu que você tem um nó na sua vida É Já Só falta Deus soprar a sua vida aí Para ver que você fica inteiro É verdade Por mais que você esteja Firme e forte Você pode observar que a corda está por inteira Você não está por inteiro Porque você tem um nó na sua vida E Deus não quer você com um nó na sua vida Deus quer você por inteiro Então se você quer ser uma pessoa por inteiro Procure Jesus Eu te garanto uma coisa Se ele der um sopro na sua vida Você procurar Jesus Você acreditar nele Eu te garanto que esse nó Vai sumir da sua vida Segurou? Opa! Bom número! Vamos aplaudir Novidade para essa turma aqui Tem mais um número hoje ou não? Tem? Tem? Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Opa! Tem mais um número aqui né? Aí isso tem Agora tem Para fazer esse número Vou precisar de um assistente Ah E é quem? Paola Por gentileza Paola Loira Vamos aplaudir Aplaudindo Paola Vem Paola Linda Maravilhosa Está indecente hoje Está indecente Esse vestido seu Está um pouco Você está arrasante Sabia? Está linda Maravilhosa E é transparente Esse vestido dela ainda Está transparente Eu tenho aqui na minha mão Essa luz vai aparecer Tudo lá Aquela câmera de cima Vai Isso aí Uma cibico isso Sabia? A censura pode A censura pode Você vai algemar Paola Nós temos aqui uma algema Se chama algema de dedo Paola Eu queria que você examinasse Essa algema Que está aqui por gentileza Meu Deus Examina a algema Vê se é de verdade É É pesada É mesmo É pesada Paola a gente combinou alguma coisa? Também não vou combinar nada não Depois do programa Depois do programa Não vou combinar nada não Faz favor Ela já fechou no dedo Pronto, faz favor Ela já fechou no dedo Não era nem para fechar Ela já fechou Ah Ah meu Deus do céu Jesus Ela já se trancou Ah Jesus Ah meu Deus do céu É aperta Tenta sair Paola Tenta sair Tenta sair Paola É sério Vamos tentar Sai, sai Sai, sai Não tem não? Não tem Pronto gente Só para mostrar a vocês Que realmente é uma algema De verdade Pode mostrar aqui Tá filmando Tá filmando Com detalhes Com detalhes Filma com detalhes Tá ok Abrir com a chave é fácil Com a chave eu também faço É Até Paola faz Fecha Paola Tranca ele aí Paola Tranca ele aí Paola Fecha ele Paola Aperta Paola Aperta Deixa eu apertar de um lado Eu de um lado Microfone para ele Preste bem atenção Paola Eu tenho um tempo para tirar Qual o tempo que me daria? Dez minutos? Dez segundos? Não, segundos O programa já vai acabar Não, vamos bater o seguinte Vamos bater um segundo Tá bom? Um segundo Um segundo a gente tira Coloca, coloca 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 de volta Paola Coloca de volta Você quer o que? Um segundo mais ou menos? Um segundo só para parar Para coisar Tá bom? Vamos fazer o seguinte Não, salta o pano Salta o pano Vamos fazer o seguinte Ah Não, chega Chega de mágica hoje Você tem outra? Não, papel higiênico não Ai meu Deus Você precisa de Paola ainda? Isso aqui Precisa? Essa aqui é a única mágica Que todo mundo tem em casa Faz uma mágica Que é uma beleza Preste bem atenção Paola Fecha um pouquinho o dedo Isso Pronto Pronto Preste bem atenção na minha mão Não tem nada na minha mão Filma mágica Filma mágica Isso aqui é uma mágica Isso aqui é um número muito perfeito Paola, o que você tem que fazer É descobrir qual mão que está o papel Ok? Preste bem atenção Um, dois, três Qual mão que está o papel? Os aplausos da Paola Aplausos Paola é espertíssima Outra vez Paola Atenção Um, dois, três Qual mão que está o papel? O de cara Não, Paola não está em lugar nenhum Preste bem atenção Paola Vai lá Paola De olho paulo Mais uma vez Agora vai Não, está aqui Preste bem atenção Vou ser rápida Eu fecho Você entendeu? Você entendeu nada Qual? De cara Errou outra vez Nada Paola Para encerrar Para encerrar Só para encerrar Paola Preste bem atenção Preste bem atenção Vamos pegar mais um pouquinho Paola Vamos fazer o seguinte Vamos puxar mais aqui Para de enganar Paola Isso Pronto Paola Olha só Preste bem atenção Olha Eu fiz uma bola grande Vou até segurar nessa mão aqui Paola Olha Porque você tem que ser rápido assim Qual mão que está? Agora acertou Na qual? Nessa aqui? É Não Paola Preste bem atenção Salta aqui um pouquinho Salta aqui Para um pouquinho Só um pouquinho Para um pouquinho Está onde? Agora você acerta Agora você acerta Nós sumiu Valeu, 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 gente Obrigado Vamos aplaudir o beleza Oh Jesus amado Para quem me conhece como jurado aqui Meu nome é Paulo Beleza Eu faço um trabalho de mágica É uma hora de duração de show de mágica Com muitas brincadeiras Muito humor E o meu telefone é esse que está passando aqui embaixo Aqui agora Ok? Aqui vai 992535460 Então contrate o beleza Leva lá que você tem uma hora de diversão Está de bola, garoto Valeu, obrigado Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir o beleza Vamos receber ela que vem para tocar teclado Vem cantar para a gente É a Marisa Pranti Vem Marisa Vem Marisa Dá até para a gente dar uma respirada agora, né Marisa Vai aí, vai ligando o seu teclado Nós vamos conversando, né Boa tarde para você Boa tarde Tudo bem? Tudo bom Você é de onde? Sou da Gruta Da Gruta Do interior aqui de Cachoeiro Ok Você já canta na noite aí? Canta em barzinho? Canta em boteco? Canta? Tem cantado? É? Canto Qual a primeira que você vai cantar para a gente? Moda dos Traiados Ok, vamos lá A primeira canção Vamos aplaudir Vamos aplaudir A Marisa Pranti Primeira canção da noite É que nós é cowboy O jeito é envolvente Um beijo é mais gostoso E o sistema é diferente Toma em show Com o Parra do Serre Esse arrasa e arrebenta Boa Marisa Calça apertada Bossa longa A camiseta radade Meu chapéu americano Meu cavalo é mandalada Camionete rebaixada O som ligado em dois Olha nós aqui de novo Essa é a moda do estraiado De gostar de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Passou de um rabo de saia Não esqueço que sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, obrigado Tchau, obrigado Top show Top show Top show Com o Parra do Serre E calça apertada Calça apertada Bossa longa A camiseta radade Meu chapéu americano Meu cavalo é mandalada Sacanete rebaixada O som ligado em dois Olha nós aqui de novo Essa é a moda do estraiado Que gosta de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Passou de um rabo de saia Não esqueço que sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, obrigado Tchau, obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente Um beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida, ela é doente Boa, 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 boa Pode aplaudir, Marisa Brande Ô Renata Dá pra dançar, né? Com a Marisa Ah, dá pra dançar Eu não sei todas as letras Porque eu não tenho conseguido Muito ouvir Esse tipo de música Que é maravilhosa Que eu amo muito dançar Mas a gente tá fazendo Muito desfile E geralmente as músicas São mais eletrônicas Enfim, eu tô num Ok Você tá em outra vibe Mas eu amo Você tá em outra Ela vai cantar mais uma Pra gente aqui Parabéns Vai cantar mais uma Essa que vem agora é de quem? É sua mesmo? Não Não, é de quem? De Gustavo Lima Gustavo Lima Qual do Gustavo? Atende aí, seu Zé Você tá recaída Então vamos lá Vamos lá Nós queremos você cantando Canta pra gente Canta Atende aí Canta Pra mudar minha vida Canta Ai bebê Se salvou meu nome O importante que você me chama Você me chama de benzinho A gente tava arrumando A gente tava arrumando esse espaço aqui O Beleza Tava te enrolando Eu falei Beleza Arruma um lugar pra ela E ele enrolando Conseguimos Obrigado Tá amiga Vai com Deus Vai com Deus Daqui a pouco o povo desmota pra você aqui É isso Daniele Daniele Que bom ter você aqui De novo de volta Você fazendo matéria para o programa que vai estrear aqui também Na nossa rede Brasil É isso Daniele Isso é uma satisfação imensa estar de volta do seu programa De volta Bom Bom É Vai estrear no dia primeiro Temos muitas novidades aí O programa vem cheio de atração Incrível Nós vamos ficar três horas com programação local Aqui o nosso programa o Top Show Mas antes às três da tarde Sob o comando do nosso diretor Paulo Marcos Nós vamos estar estreando o programa de três às seis da tarde Programação local Pra o povo curtir meu Ver muita gente na televisão Vai ser legal Isso aí Dois programas de sucesso O seu já está estourado aí Um sucesso incrível E vai vir mais um Graças a Deus Amiga Daqui a pouco a gente fala mais do programa Kaique Mister Espírito Santo Dá o microfone pro Kaique aí Boa noite Que bom ter você no programa Boa noite pra ter Tudo certo Vamos aplaudir o Kaique É Mister Espírito Santo É Levanta um pouquinho Kaique Pro povo ver você Que você é bonito pra caramba Obrigado Que gente bonita A gente tem que mostrar na televisão Que aumenta a audiência Quanto é você aqui Quanto é você aqui Tá Obrigado pela presença Prazer meu Bacana Obrigado pelo convite também Me fala de onde você é Eu sou e conhece aqui De Conha Ah vocês são vizinhos lá Sim Se conhece lá em Conha Conhecemos sim Conhecemos sim Na academia Bacana Olha nós temos hoje A nossa assistente lá aqui É de Conha O Kaique é de lá Nós temos uma lá de Anchieta Também do programa Daqui a pouco Nós vamos conversar com ela No programa Vamos bater no papo aí Durante o nosso programa Vem aí um dançarino Ele esteve no programa passado E aceitou o nosso desafio Ele aceitou o nosso desafio Nós fizemos um desafio Pra ele vir dançar no programa Ele topou Vai dançar É com ele Que é Ator dançarino Empresário Vamos receber e aplaudir O nosso querido Jefe Vem Jefe Vamos lá garoto Vamos com ele Vamos com ele Todo mundo aplaudindo Todo mundo batendo palma Hoje tu só veio na intenção de Vral Hein mulher Essas malandra Açanhadinha Que só que é Vral Só que é Vral Só que é Vral Vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra Açanhadinha Que só que é Vral Só que é Vral Só que é Vral Vral Vem pra favela Fica doidinha Vai, vai, vai Que tão vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela O ritmo é senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Opa! Vai começar o baile flag Uh! Vem, vai, 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 vai Pode chegar, pode chegar Todo mundo de pé Aplaudindo Sabe aonde você tá Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá É no baile da caicola Aaaaaaai Me solta, porra! Deixa eu dançar 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 Aaaaaai Me solta, porra! Deixa eu dançar 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 Com a israeli Me solta! A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já bebeu A minha onda já bateu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Boop, boop, balance up Boop, boop, balance up Boop, boop, balance up Boop, boop, balance up Anita, Anita, so glad to meet ya I'm Big Snoop Dogg and I'll be the feature Born and bred in the LBC All about that DPJ Gin and juice, chronic weed Come on girl, put that thing on me If I was you and you was me Would you do what I'm about to do? Hell yeah! Do it to them Uncle Snoop! Take flight, make life Look just like a video You looking so pretty, yo Take me to your city, yo Bring a bunch of girls Ain't no need for no fellas I paid them boys a visit When I slid through the favelas Smoke it up, burn it up Light it up, pump it up Cheese up, hose down Back it up, now turn it up Opa! Michael Jackson Tá bonito, Jefferson What's up? What's up? She was more like a beauty queen From a movie scene I said don't mind But what do you mean I am the one That could dance on the floor, in the round She said I am the one That could dance on the floor, in the round Show de bola, JT! Meu irmão, bacana, você aceitou o desafio porque você é bom demais, né? Você aceitou o desafio porque é fera Cadê o microfone pra ele aqui? Olha o microfone pro jefe aqui Meu irmão, obrigado por ter aceito o desafio Eu que agradeço, boa tarde Obrigado por você ter vindo Não dá pra falar, eu tô cansado Você é fera, né? Você vem de academia, você é dançarino, ou é dançarino de rua? Ah, eu comecei a dançar com 10 anos E dancei em Cachoeiro, tive grupos em outros estados também Algumas apresentações também Bacana Fora, né? Show, show Do país, enfim Bom, cara Paola quer fazer uma pergunta aqui, Parralo Que bom, que bom Não, quer fazer? Se deixar vocês, vocês tomam, é meia hora pro programa Não, é só pra saber se você vai educar se você vai fazer um carnaval Ah, carnaval Quer ver? Aqui é o telefone Parralo, sabe por quê? É porque ele foi o rei momo do carnaval Hum Desse jeito, tava lindo Ah, é? Você foi? Rei momo 2019 Isso aí Mas, ué, mas Você colocou pra rei momo Beijo pra namorada dele Que tá na plateia Rei momo não tem que ser gordo? Oi? Rei momo não tem que ser gordo, não? Não, rei momo tem que ser assim Ah, é? Perfeito Do jeito que você gosta, Paola Jefe, obrigado amigo Bom, você vai participar muito desse programa aqui Vai tá se apresentando como jurado Você deu um show como jurado também Obrigado amigo Obrigado, que agradeço Honra, honra ter você aqui Tchau Ok Te amo Vamos seguindo com o nosso programa Daqui a pouco tem o quê, Renata? Você tá louca pra falar, né, Renata? Eu tô Louca pra falar Eu tô recebendo hoje junto de você aqui muitas pessoas Gente Olha aqui, fala você Isso aqui é bonitinho Pode falar você Pode falar Fala Você quer que eu fale? Ó, ó Três aqui, ó Eu não preciso nem falar aqui Pessoas dentro Olha, ó, pessoal lá de Marataises, Litoral Sul Capixaba Levanta a mão aí, gente Quero agradecer o pessoal de Pedra Azul Das nossas montanhas maravilhosas Obrigado, gente E pessoal de Cachoeiro, né? Truma de Cachoeiro Opa! Vocês já fazem barulho, né? Já aproveito que vocês estão em mais, né? E vocês fazem um barulho danado Daqui a pouco tem uma chincana Marataises Vai ser uma mistura, né? Vai Com repouso de Cachoeiro, é isso? Isso A gente tá querendo preparar umas coisas maiores Mas como eu soube do show do Beleza hoje De tantas atrações do Bister Presente Tantas pessoas legais A gente vai dar uma reduzida no tempo Pra poder dar oportunidade Pra dar pra todo mundo É, pra dar mais ou menos Verdade Então vamos lá, gente Depois do intervalo tem a chincana Ainda hoje Nós vamos receber Nana aqui no programa Ela vem cantando bonito pra gente E tem um desafio musical Isso aqui no nosso programa hoje Segura aí, volta já já No sol e na sua Só meu dia é diferente Só meu dia é diferente Tchau 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 Obrigado.